E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos da Copa do Brasil que acontece aí, essa terceira rodada que acontece nessa terça-feira dia 25 de agosto de 2020, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, clica no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo para receber todas as notificações de conteúdo publicado no canal, beleza galera? Então vamos lá, nós temos aqui três confrontos da Copa do Brasil que acontece hoje, o primeiro deles é o Afogados enfrentando a equipe da Ponte Preta, o Afogados que conseguiu eliminar o Atlético Mineiro na última fase e veio para esse jogo e perdeu na primeira partida por 3x0, então tem uma missão quase que impossível aí que é vencer a Ponte Preta, a boa equipe da Ponte Preta que vem embalada ali na Série B do Campeonato Brasileiro com duas vitórias seguidas, né? O time da Ponte Preta mudou um pouco em relação àquele que jogou contra o Afogados no jogo de ida, saíram alguns jogadores, exemplo do Roger que até marcou um gol naquela partida e o do Afogados, em relação ao Afogados, o Afogados tem muito tempo que não disputou uma partida, já há quase um mês aí, só disputou uma partida lá na semifinal do Campeonato Pernambucano e para esse jogo, em relação ao time anterior, ele tem algumas contratações aí interessantes, né? O time vai ter que jogar de forma ofensiva, muito mais ofensiva dessa vez para poder reverter o placar e aí nós temos um confronto que vai ser bem complicado e que praticamente já está decidido, né? A Ponte Preta vai poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico, mas não acredito aí que o Afogados possa vencer, talvez até a Ponte Preta possa vencer essa partida, é até difícil fazer uma leitura desse confronto, talvez possa ser um confronto under, se a Ponte Preta ela ficar de forma defensiva segurando o placar e conseguir neutralizar o Afogados, mas se o Afogados for muito para cima e dar espaço para a Ponte, pode marcar gol, pode sofrer gol também, então eu prefiro ficar de fora dessa partida porque eu não consigo ver um cenário favorável e nem odds interessantes para eu poder fazer minhas apostas, beleza? Mas nos outros jogos nós temos aqui apostas interessantes, né? Como é o caso do confronto do América Mineiro contra a equipe da Ferroviária, o primeiro jogo foi 0x0, o América jogando fora de casa, agora vai jogar em casa, o América vem embalado após uma vitória ali na Série B do Campeonato Brasileiro de virada e para esse jogo tem algumas contratações interessantes em relação ao time que disputou a primeira partida, a Ferroviária acabou perdendo alguns jogadores, o Felipe Ferreira que é um bom jogador, por exemplo, foi para o Cuiabá e aí a Ferroviária acabou perdendo alguns jogadores interessantes, inclusive a Ferroviária está há mais de um mês sem jogar, só jogou lá no troféu interior pelo Campeonato Paulista quando perdeu para o Inter de Limeira, enquanto que o América Mineiro já vem com uma sequência de jogos, um ritmo de jogo maior. Então como o América tem maior qualidade, qualidade técnica e tática também, eu acredito que dentro de casa ele possa vencer essa partida. O mercado está oferecendo para a gente o menos 0,75 para o América Mineiro, eu vejo o valor nessa entrada, está pagando 1,80 lá na 1.88bet, 1,83, o menos 0,75, eu vejo o valor nessa entrada porque assim, o América vencendo por um gol de diferença, a aposta é ganha pela metade, se ele vence por dois gols de diferença, a aposta é ganha por inteiro. Então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês, beleza? E por último, o último jogo da noite, nós temos aqui o Fluminense enfrentando o Figueirense, na última partida o Figueirense conseguiu vencer a equipe do Fluminense, mas como mudou a equipe do Fluminense em relação àquele jogo para hoje? Eu vejo a equipe do Fluminense muito mais madura, muito mais competitiva, e vem para esse jogo precisando vencer. Então eu vejo valor nessa entrada a favor do Fluminense, o Fluminense acabou poupando alguns jogadores ali no último jogo contra o Cap, apesar de ter vencido o Cap, vem de um bom resultado contra o Cap, poupou o Evanilson, poupou o Nenê, então eles já vão estar descansados aí para essa partida. O Figueirense é um time regular que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Fluminense é uma equipe que está um pouco mais para cima do que regular no Campeonato Brasileiro da Série A, então tem uma diferença técnica gritante aí de uma para a outra, e por isso, hoje, falando hoje, e aí por isso menos 1.25 com odd de 2.17 a favor do Fluminense, eu vejo o valor, beleza? Infelizmente o mercado não está oferecendo menos 1, mas se oferece é melhor ainda para essa partida, essa aposta, e aí vamos acompanhar no live para a gente ver se a gente pega o menos 1, se não, se menos 1.25 está bem interessante mesmo, e eu deixei essas duas sugestões de apostas, beleza? Menos 1.25 Fluminense com odd de alta, e o menos 0.75 América Mineiro. Se você ainda não tem conta na White At Bet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas, se cadastra aqui, o link vai estar na descrição, aproveita o bônus 100% até R$ 200, para você apostar em uma excelente casa de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre esses jogos aí, deixa nos comentários também, e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.